E se ao invés da gente seguir a progressão do Terraria como um sandbox normal, pegando item, fazendo sei lá o que, fazendo sei lá o que, a gente joga ele como roguelike, vamos ver o que que vai acontecer com o mod Terroguelike, esse mod coloca um novo botão no nosso jogo, que tá um pouco bugadinho, mas tudo bem. Gente, eu só queria comentar antes do vídeo começar que esse vídeo vai ser bem diferente dos outros vídeos do canal, eu vou tentar zerar esse mod, então ele vai ser um pouco mais longo mesmo, espero que vocês gostem porque deu muito trabalho pra fazer. Personagem criado, a gente vai em criar, e ele já foi direto pro mundo, olha só, parece interessante viu, como eu disse, eu não recebi nenhum spoiler, uai, a gente tem colo duplo? Meu Deus, já tem bala vindo, o que que é isso? A gente tem uma arma, meu Deus, a gente tem a Adaptive Gun, e eu morri. Ai, isso é algo que eu tenho que dar dano? Meu Deus, eu não queria notar, olha só, são fases, oh meu Deus, geradas aparentemente, proceduralmente, não sei, se a gente morrer, ai, o que que foi isso? Aparentemente os monstros aparecem em fases, alguma coisa assim, e nem sempre eles tão fáceis de achar, viu, você tem que derrotar os monstros, ai, eu morri de novo. O triste é que realmente a gente reseta nossos itens a cada nova fase, não me parece estar tão bem balanceado, olha esse negócio, ó, eu não sei realmente se tá muito bem balanceado, Porque assim, inventam de aparecer 500 bichos que não dá pra desviar a direita, olha só, aumenta nosso ataque speed em 10%, não consigo notar a diferença. Gente, esse jogo tá parecendo muito Starbound, eu tô super confuso, mas 5 de HP depois de levar um hit? Perfeito, tem um negócio de cura. Tô achando bem divertidinho o mod, se bem que realmente eu não sei se ele tá completamente balanceado, ou só eu que jogo muito mal, né? Reduz o dano em 3, boa, redução de dano pra nós, ó. Esse item rouba vida dos inimigos, gostam, oxe, tem um túmulo aqui, talvez é porque eu vou morrer, hum, que agradável de descobrir sem jogo. Ai, eu tenho que tá perto, eu tenho que tá perto pra roubar vida, nossa cara, que legal, tá, agora eu tô ficando forte, agora eu tô confiando. Essa espada é muito triste, ela é muito, muito sem gracinha, muito, ai, mim, mim, mim. Agora quando a gente atacar algum inimigo, ele vai nos mandar um orb de regenera... Ah, meu Deus, tem um boss. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pegou fogo, boys, é isso, cara, derrotamos, eu quero ver, eu acho que a gente vai ganhar uma arma. Não foi uma arma, paia, tá, paia. 25% de matar, de quando você ataca uma criatura, cura 1 de HP. Assim, eu não sei se é tão útil, porque 1 de HP não é tanto. Mas, olha só o novo mundo, meu Deus, ai, que agradável, ai, que lugar bonito, cara, nossa. Tô um pouco decepcionado, mas tudo bem, tudo bem, acho que faz sentido. Olha que legal, agora os inimigos jogam coisa, cara, nossa, que agrada. Tem 500 desses bichos aqui, ai, eu que não vou cair aí. Ai, isso daqui é uma péssima, nossa, cara, muito pequenininho. Muito pequenininho esse lugar, vai dar muito errado. Por que que eles fizeram um lugar tão pequeno? Pelo menos eu tenho esse negócio que tá me regenerando vida. Se não fosse isso, eu já estaria muito morto. Meu Deus, cara, é um lugar muito, eu com certeza vou morrer aqui, tá, muito, ai, graças a Deus não morri. Ai, meu, nossa, cara, eu tô muito triste, eu voltei do início. Já chegamos no primeiro boss sem nenhum negócio bom, ô tristeza, viu. Nossa, tem muitas chances de isso daqui tá errado, tá, a gente tá bem mais fraquinho nessa. Esse mod tá, olha isso, gente, a barra de vida do boss toda diferente, eles pegaram um mob diferente pra ser o boss. Mas já estamos na metade, deixa eu ver a espada, eu nunca testei essa espada, porque ela, olha, olha o tamanzinho dessa espada. Ai, ele vai nascer em cima, né, nem vai ter como testar a espada por enquanto, mas eu quero testar essa espada porque eu nem testei ela, né, tadinho. Vou testar, ai, não vou não, ai. É, não é muito boa não, viu, ela é muito curtinha, dá basicamente o mesmo dano, não sei porque eles colocaram essa espada como uma das armas iniciais, se eles nos dão uma arma tão boa. E derrotamos o boss, derrotamos o boss, vamos ver se dessa vez ele pelo menos vai dar um item melhor, tá, quero ver. Ó, um item, um item, pelo que eu entendi, esse item, esse item regenerar a nossa barreira, não achei tão útil, mas tá. Ai, cara, sala pequena, nossa, sala pequena vai dar tão errado, meu Deus, ah não, tá ótimo, o slime é burrinho. Por favor, me dê um item bom, olha, parece bonito, 20% de movimento speed. Ah não, outro, outro cara, nossa, eu não quero movimentação, eu quero dano. Cadê as armas novas, cadê, cadê eu ganhando uma arma nova, a gente só vai ganhar acessóriozinho ou será que vai ter arma? 10% de chance de colocar um míssel no bicho? Nossa, cara, sala maior é muito, olha, olha só, vocês viram um míssel? Isso daqui é útil, tá, quando a gente, ai, parece boys, parece muito boys, quando a gente mata um inimigo, eu disse que era boys, nossa, cara. É isso, deu certo. Por favor, dropa um item bom, cara, não é possível que vai ser um item ruim, por favor, pelo amor de Deus. Ah, mais dois de vida. Ah, eu tô bem decepcionado com os bosses, tá, eu tô um tanto... Ah, coisa nova? Vou poder comprar coisa? Quero ver o que que é isso. Talvez ele tenta melhorar, ele é pra melhorar alguns dos nossos itens, aparentemente. Deixa eu ver se tem algum deles que... Eu acho que o míssel, eu vou pegar... Ah, eu dropei o míssel? Ah não, cara, o míssel era tão útil, eu tô muito triste agora, cara. E eu tenho que gastar esse daqui. Tudo bem, tudo bem, eu não quero esse mesmo, eu quero ver o que é esse daqui, eu acho. Me parece útil, esse negócio aumenta o meu ataque. Meu Deus, olha isso, cara, olha, olha isso. Nossa, nossa, cara, incrível, tá, incrível esse negócio. E esse daqui, esse dos esporos, eu não sei se é tão útil, não me parece tão útil, tá. Talvez se eu trocar, eu não sei se algum vale a pena trocar, viu. É, tá ótimo. Espero que aquilo ali seja um waypoint. E eu acho que eu tô forte agora, eu me sinto forte. Ah, eu não me sinto mais forte não, tá. Eu não, eu realmente... Olha o tanto de bicho que tem na... Meu Deus, cara, olha, ela ainda gira. Meu Deus, é a tartaruga de verdade, ela realmente gira. Ai, tá ótimo, foi só uma. Nossa, o que que isso daqui faz? Quando a gente entra numa sala, ele nos lança oito foguetes para o centro da sala. Ó, ele faz isso daqui, basicamente. Não sei, ah, é até útil. Ai, meu Deus. Nossa, 500 bichos vindo em mim. Não é possível, cara. Será que esse baú dá alguma coisa? Não. Conseguimos outro desse. Caraca. Isso não vai ser muito bom pra boss, eu acho, viu. Porque como ele só aparece uma vez na partida. 10% de chance de botar fogo na criatura. Mas é um boss. Ai, eu não acredito que já é um boss, cara. Já. Já é um boss. Como assim? Ah, não, não é um boss, não. É só uma sala gigantesca. Nossa, tem um monte de sala gigantesca nesse negócio, hein. E realmente, talvez, nesse tipo de sala, a velocidade seja agradável. Seja um negócio, assim, útil. Ó, tem um milhão de bichos aqui. Meu Deus, eu não deveria ter entrado aqui. Eu espero muito que tenha recompensão muito boa nessa sala. Porque, meu Deus. O tanto de bicho que eu sobrevivi nessa sala. Ó, vamos ver o que vai ser. 15% de barreira. É, é, é. Hum, é ruim. Recusar 15 de dano? Agradável. Realmente, bem, bem agradávelzinho. Não é lá essas coisas, mas tá ótimo, cara. Temos mais barreira. Temos mais tankoso pra dano. E isso daqui, de novo. Temos mais 30... Ah, agora é boss. Ah, que agradável. Tchau. 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 Ai, cara. Eu amo terraria. Olha isso. Olha a complexidade. Ah, item bonito. O que que esse item faz? Esse item, aparentemente, ele melhora a nossa velocidade e algumas coisinhas extras. Ele é razoável, tá? Ele parece bem legal. Não vou conseguir explicar direitinho o que que ele faz. Ferrado. Tem até Red Devil já. Pelo menos eu tenho... Ai, meu Deus. Eu morrendo aqui. Eu consegui outro item desse que aumenta a minha vida em 15. Tá ótimo. Meu Deus. Nasceu um bichão, cara. Olha isso. Nossa, cara. Tá muito divertido esse jogo. Olha só, cara. Nossa. Pior que essas balinhas do início do jogo tão tancando a gente, tá? Mas a gente tá muito forte porque eu tô tancando muito dano. Principalmente acho que por causa desses cogumelos. E porque toda vez que eu mato um bicho eu recupero vida. Consegui mais um dos cogumelos. É isso, cara. Simplesmente. Simplesmente. Tamo muito bem. Consegui mais um desses itens que eu peguei do boss. O que é meio decepcionante, viu? Porque eu imagino que seria legal se os itens dados pelos bosses fossem itens diferentes. Sabe? Itens mais fortes do que os dados pelas criaturas normais. Mas aparentemente não é. Tem grandes chances de vir alguma coisa bem, bem complexa aqui, viu? Ah, tá de boa. Inimigo facinho aqui, ó. Facinho esses bichos. E agora, principalmente com esse efeito de sangramento. Meu Deus. Vocês viram isso? Gente, eu não tô levando nada de dano. Nossa, cara. Eu tô muito forte. Eu tô... Meu Deus, eu caí. Peguei uma lupa. Uma lupa que aumenta o tamanho do meu ataque. Perfeito. Será que já é boss? Tem cara de boss. Nossa, que agradável. Olha, derrotamos o boss sem um dano. Vida cheia, basicamente. Eu quero um item muito forte desse boss, tá, jogo? Olha, coroa vermelha, dourada. Nossa, esse daqui parece forte. Tem 10% de dano a mais. Tá ótimo. É até que bonzinho. O que esse item faz, hein? Eu vou trocar uma dessas máscaras por esse item, porque eu quero ver o que ele faz. Dash de invencibilidade? Ai, eu tenho um dash. Isso daqui é muito bom. Eu vou trocar um desses, dessas botas, que aumentam a minha velocidade de 8%, por um desses negócios aqui. O que esse negócio faz? Ai, ele cria um Zorb de cura. Tá ótimo. Bora lá. Templo da Jungle. Não acredito. O Templo da Jungle. Ai, esse daqui tem grande chance de eu morrer, viu? Jungle? Nossa, cara. O tanto de ataque desse bicho. Que isso, jogo? 25% de chance de curar 1 de HP. Eu sou basicamente um healer aqui, só que eu tô curando só a mim mesmo. Muita coisa. Olha, mais esse negócio de orb de cura. Eu literalmente tô só pegando coisa de cura. Nossa, cara. Olha que lindeza. Que maravilha. Olha, gente, eu tenho umas gemas em mim. O que que é esse negócio? Eu tenho um monte de gema em mim. O que que eu peguei que deixou essas gemas? Eu não faço a menor ideia, mas eu tenho um monte de gema. Olha. Eu acho que é esse daqui, hein? De você. Nossa, cara, que legal. Eu tenho um monte de gema. Olha, essa sala parece um pouco a outra, né? Um pulso que a cada 30 segundos cura. Quanto de vida? 30% da minha vida máxima. Nossa, cara. Eu tô muito tankoso. Gente, eu acho que realmente eu não sei. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu falando que eu não sabia se eu ia conseguir morrer. Daí eu quase morrendo aqui. Olha esse pulso. Quando eu tô com mais de 90% da minha vida, os inimigos levam 70% de dano a mais. Cara. Eu queria tanto uma arma diferente, cara. Eu só queria uma arma diferente, jogo. Você tá me dando um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de sei lá o que. Mas se eu não me deu uma arminha diferente, alguma coisa pra fazer o melee valer a pena. Nada, cara. Nadinha até agora. Ah, diminui a valor. Olha um boss. Encostado nele. Pra ver o que acontece. Matamos mais um boss. O item que ele dropou. A partir do momento que a gente recebe um... Meu Deus. Gente. Gente. Será que já estamos? Estamos? Chegamos lá? Eu nem esperava isso, cara. Eu nem esperava. Mas daqui tem muita cara. Olha isso. Uma sala gigantesca. Tem muita cara que a gente vai lutar contra um bom lord. Tem muita. Ou pelo menos... É. Meu Deus. A gente vai lutar contra o moon lord, cara. Meu Deus. A gente vai lutar contra o moon. Eu não esperava isso. Eu não. Eu completamente não esperava. A gente tá zerando o mod, gente. Talvez eu morra, né? Então talvez a gente não zere o mod. Mas eu acho que a gente consegue, viu? Eu super acho que a gente... Meu Deus. Por que que tá tão escuro? Meu Deus. Por que que eu tô levando tanto dano? O que que tá acontecendo? Mod, você tá bem. Eu acho... Eu acho que a gente não vai conseguir zerar não, hein, gente? Nossa, vai ser um final muito triste se a gente não zerar o jogo. Ao ver o AI. Ai, os negócios. Vai me dar item. Tá ótimo. O moon lordão preso. Nossa, eu nunca vi o moon lord de tão perto. Olha, olha que legal. Eu tô dando muito dano. Eu queria tá mais forte. Eu queria muito tá mais forte. Mas tá... Meu, o que que é aquilo? A nébula gigante, cara. Nossa, ela me segue. Eu acho que a gente tá forte, tá? Assim, eu acho... Que talvez... Possivelmente... Pela solar tá de boinha até. Eu acho que teve um item daí. Ai, é porque eu peguei mais um item de veneno, né? Nossa, eu tô muito feliz. Hora da batalha final. Gente. Gente, a batalha final. Tá bom. Tchau. 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 Falta o olho gordo Falta só o invejoso A lá cara Derrotamos o boss Meu Deus Meu Deus Não derrotamos não O que que é isso Gente o que que é isso Temos tempo E eu não sei se ele dropou alguma coisa Eu nem fui ver A gente vai ter que voltar lá pro início É sério cara A gente vai Meu Deus A gente vai ter que voltar lá pro início Eu não acredito Meu Deus Eu tenho 3 minutos Ai vai dar Eu acho que vai dar tempo né Pelo amor de Deus Deva dar tempo Meu Tem 500 bichos Ai Tenho 2 minutos Nossa cara Ai pelo amor de Deus Será que eu ainda vou ter que lutar Como é que eu vou subir esses negócios Meu Deus Pelo menos ele coloca setinha Senão eu ia me perder Demais Eu ia me perder Completamente No que que tá acontecendo Nesse lugar Eu não tô conseguindo andar Eu não tô Se eu não tivesse 500 Quilos De escudo Eu já teria Morrido Nossa Eu nunca mais reclamo do escudo Tá Nunca mais Ai Eu não vou morrer agora Eu não vou morrer agora O tantinho de vida Que eu fiquei Nossa cara Eu tenho 1 minuto O tantinho de vida Que eu tô Meu Deus Meu Deus O tantinho de vida O tantinho de vida Que eu não vou morrer agora Não é possível Que eu vou morrer agora Não é possível Cara Eu falei que essa era A parte mais difícil do jogo Eu disse O que que vai acontecer Ainda tem mais fase antes Ai eu vou ter que lutar Contra ele Eu tô no mundo real Gente O 2 célebros Tem 2 célebros Eu tô vendo certo Tem uma lua gigante ali atrás 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 Vamos conseguir! Gente, o que que tá acontecendo? O que que isso significa? Vai vir um boss... Não, é isso! Conseguimos! 56 mil... Eu tô há uma hora gravando esse negócio. Considerações finais. Eu não acho que ele tá muito balanceado. Tipo, esse boss eu basicamente não levei dano, não levei dano contra o Moon Lord. As batalhas contra bosses são bem estranhas, mas no início do jogo eu tava morrendo, porque aparecia 500 bichos. Eu acho que se eles continuarem atualizando... Cara, que mod incrível, tá? Que mod incrível. Eu gostei muito desse mod, mod perfeito. Esse vídeo foi mais longo, eu zerei o jogo, nunca tinha feito isso num vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Considere se inscrever no canal ou até virar membro. E muito obrigado aos membros do canal, tá? Vocês ajudam demais, incríveis, maravilhosos. Eu tô muito animado. Tenham um bom dia e tchau! 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 Tchau!